Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e a paz de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar como denunciar pela internet os casos de maus tratos aos animais. Infelizmente na internet não existe apenas vídeos divertidos e fofos de animais para alegrar os nossos dias. A rede mundial de computadores também é um local onde determinados seres escrotos e humanos exibem toda a sua crueldade e covardia com cães, gatos e outros animais indefesos. Para ajudar a colocar um ponto final em histórias lamentáveis, é necessário que saibamos como proceder ao nos deparar com uma situação deste tipo. Casos de maus tratos a animais da internet Associações protetoras, bem como organismos estatais, vêm alertando para o crescimento do conteúdo que envolve maus tratos aos animais na internet. Se você já se deparou com uma situação do tipo, certamente ficou muito indignado. Eu, por exemplo, fico com o coração partido e muitas vezes até choro. Mas talvez não soubesse o jeito adequado de agir naquele momento. A indignação pode fazer com que você queira partilhar o conteúdo ou brigar com o indivíduo que publicou o conteúdo. Mas tais atitudes não são aconselháveis, pois nós nunca sabemos com quem estamos lidando. O melhor a fazer é denunciar o fato para as autoridades competentes ou para associações protetoras. Lembre-se que ao interagir com as imagens e divulgá-las, você estará contribuindo para atingir o objetivo de quem as colocou na internet. Além disso, o responsável pelos atos de crueldade com os animais pode retirar o material colocado na rede, sumindo com as provas do crime. Para denunciar os casos de maus tratos a animais, você deve seguir estes procedimentos. Bugue as imagens, vídeos ou sites que exponham a crueldade com animais. Reúna a maior quantidade de provas possíveis. Leve toda a informação detalhada à polícia, aos órgãos de proteção animal ou alguma associação protetora. Dependendo da instituição a quem irá recorrer, a denúncia pode ser apresentada por telefone, e-mail ou pessoalmente. Confira a seguir quais são as ações que podem ser classificadas como maus tratos aos animais. Abandono, agressão física, incluindo envenenamento. Manter o animal preso a correntes ou a cordas. Manter o animal em locais sem ventilação ou entrada de luz. Isso também inclui aos automóveis. Manter o animal trancado em locais muito pequenos e sem o mínimo de cuidados e higiene. Não alimentar o animal adequado e diariamente. Não levar o bichinho doente ou ferido a um médico veterinário. Submeter o animal a tarefas exaustivas. Capturar animais silvestres. Utilizar animais em espetáculos que possam levá-los a um quadro de estresse ou pânico. E a zoofilia, que é quando os humanos praticam sexo com os animais. As leis que amparam os animais em casos de crueldades e abandonos são Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Lei dos Crimes Ambientais. Decreto-Lei nº 24.645, de 10 de julho de 1934. Que define maus tratos aos animais. Eu vou deixar esse número para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, se você ver algum trato de maus tratos, denuncie. Pois nós, os protetores e amantes dos animais, temos que ser a voz desses indefesos e pobres criaturas. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo informativo, pet, do canal da Quiquinha Arteira para você. Se você gostou, deixe um likezinho positivo aqui no canal para a gente curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Se você já é, indique o nosso canal para outras pessoas. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você já é, indique o nosso canal para outras pessoas.